Tudo bem, pessoal? Vamos retomar o estudo. Estamos vendo o regime jurídico-administrativo, estamos fazendo um estudo dos princípios da administração pública. Nós vimos no nosso outro encontro o princípio da supremacia do interesse público. Então o interesse público deve prevalecer sobre o privado quando houver conflito. E nós vimos que por conta dessa atuação da administração, de ter dois polos, a busca do interesse público sempre fazendo ele prevalecer sobre o privado, e na outra extremidade os limites a essa atuação, que ela só pode buscar o interesse público na medida que consegue e tem respeitar os direitos fundamentais, tem dois princípios que são supra-princípios ou pedras angulares do direito administrativo, que é a supremacia e a indisponibilidade do interesse público. E é esse que nós vamos ver agora. O que quer dizer o princípio da indisponibilidade do interesse público? O interesse público é indisponível. Isso, gente, é uma consequência lógica. Que ainda no Brasil, infelizmente, isso não está tão irraigado na concepção dos administradores. E aí ocorre o seguinte, não pode haver confusão entre público e privado. Quem senta na cadeira de administrador, seja prefeito, secretário, diretor de órgão, aquilo não é dele. Ele está administrador. É próprio da república a alternância, a troca. Ele está administrador, aquilo não é dele. Ele não pode fazer de conta que aquilo é dele. Então, ele não pode fazer graça com o dinheiro que não é dele, o dinheiro é do povo, da população. Então, o interesse público é indisponível. Então, no aspecto patrimonial, ele não pode chegar para aqueles que ele gosta e falar, você não precisa pagar a multa, que você foi multado. Então, vamos renunciar, eu não vou receber essa multa sua, nem a do outro. Ou pegar um imóvel público, eu vou pegar esse imóvel aqui, eu vou vender, vou doar. Ele não tem esse livre trato aí com as coisas públicas, ele não é dele. Ele só está, ele é um gestor da coisa pública. E a coisa própria, o nome diz, é pública, não é dele. Então, nesse aspecto, ele não pode se afastar. O que o interesse público seria indisponível? A administração pública tem que buscar sempre o interesse público. Então, ela não pode se afastar do interesse público. Nunca. Ele é indisponível. Sempre que ela tem chance de buscar o interesse público, ela tem que agir. Então, se o fiscal de trânsito vê uma irregularidade, e aquela irregularidade pode pôr em risco na segurança do trânsito, por isso que tem, tem um carro sem condições, ele fala, não, pode ir embora. Ele não pode fazer isso, aquilo não depende dele, percebeu? Não é uma coisa pessoal. Se ele fizer aquilo, ele vai estar tutelando o interesse público. Então, ele tem que fazer. O fiscal que encontra mercadoria imprópria no comércio, para consumo, ele não fala, não, eu não vou fazer. Ele tem que fazer porque ele está buscando o interesse público. Ele viola esse princípio, porque se ele tem a chance de atuar para buscar o interesse público, ele se omite, deixa de fazer. Por quê? Aí ele está tratando como se fosse um interesse privado. Então, o interesse público, ele é indisponível, não é interesse do administrador, é interesse da população como um todo, é interesse da administração, aqui é interesse que está na Constituição Federal. O interesse é indisponível. Muito bem. Vamos ver o próximo princípio. Qual o princípio aí, o próximo, que é o princípio da legalidade? Aí nós vemos o seguinte, vocês já estudaram várias vezes, já decoraram aqui, o tal do limpe. É a sigla que todo mundo usa para decorar os princípios expressos na administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São cinco. Muito bem. Nós vamos ver agora, nós vimos dois, que é o da indisponibilidade e o da supremacia. E agora nós vamos ver esses cinco. Então, o que eu quero já deixar claro, que você já está percebendo, se o limpe é o que está expresso e o resto? Então, nós temos princípios constitucionais explícitos e implícitos no texto constitucional. Quer dizer o quê? Nós temos princípios constitucionais que estão escritos expressamente no texto da Constituição mas são decorrentes do que está escrito na Constituição. Eles são implícitos. Ou seja, quando eu falo, não está escrito expressamente, mas pelo que está escrito na Constituição, esse princípio existe, é decorre dele. Então, essa é a ideia. Então, princípios explícitos. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Implícito. Nós vimos dois já. Aqueles dois que nós vimos, a indisponibilidade. E a supremacia do interesse público não estão expressamente escritas, igualzinho lá na Constituição. Mas não tem jeito de você ler a Constituição e dizer que eles não estão. Eles decorrem do texto constitucional. E aí, qual que é a diferença? Nenhuma. Tanto explícito quanto implícito, eles têm valor normativo. Eles são normas. Então, eles devem ser seguidos fielmente. Muito bem. Então, do limpo, aí vamos ver o L, que é a legalidade. O que significa a administração pública atuar de acordo com o princípio da legalidade? Significa o seguinte. Você vê que está aí que a administração tem que atuar conforme a lei. Tá bom. Então, a administração tem que seguir a lei. Tem. Hum, entendi. Mas que lei? É lei em sentido estrito? Esse é o ponto já. Esse princípio, ele teve um alargamento. A doutrina evoluiu e acabou fazendo um alargamento desse princípio. Por quê? Por conta da força normativa dos princípios, aquilo que ela tem que seguir não é só o que está na lei. Ela tem que seguir o que está no direito. Então, a atuação da administrativa deve se dar de acordo com o direito, que é mais amplo. O direito não é só a lei, aquilo que está escrito ali. O princípio é norma também. Então, por isso que tem muitos autores já que chamam esse princípio de princípio da juridicidade. Então, você vê por aí o princípio da juridicidade. É o princípio da legalidade. É só questão de nome. Ah, não está errado. Não, você pode usar, continuar usando legalidade, que é o mais comum ainda, que você vê nas provas legalidade. Você vê nos textos dos autores. Mas só que se entende que quando ele escreve legalidade, ele não está dizendo lei em sentido estrito. Ele está dizendo legalidade igual a direito. Então, a atuação da administração tem que ser conforme o direito. A atuação conforme o direito. Essa é a ideia. Você fala, tá bom, então a administração, quem quer atuar conforme o direito? Tem que seguir todos os princípios que nós vamos ver, da supremacia, disponibilidade, legalidade, todos os outros. Seguir o que está na lei. E aí vem um ponto assim. A concepção de legalidade na administração pública não é igual a concepção de legalidade no setor privado. Você, como pessoa física, entende assim, ah, eu sei que, pelo artigo 5º da Constituição, tem o princípio da legalidade, que se não está proibido, está permitido. Quer dizer, que se não tem lei me proibindo fazer aquilo, eu vou fazer porque pode. Essa é a concepção que você tem lá, no princípio da legalidade, que ninguém vai fazer nada senão em virtude de lei. E isso não existe no setor público. No setor público, legalidade é igual a agir de acordo com a lei, entendida a lei como direito. Que é o negócio do segundo legem, segundo a lei, seja conforme o direito. Eu não posso, o administrador não tem essa liberdade de, ah, a lei não fala nada, então eu posso fazer o que quiser. Não, ao contrário, ele está amarrado. Ele só pode atuar quando o direito autorizar. É o inverso, perceberam a diferença? Porque não vigora a autonomia da vontade como vigora no setor privado, no setor público. Não tem essa autonomia da vontade. O administrador cumpre o que está na lei, entendido lei nesse sentido amplo. Então ele cumpre, tem um princípio, ele pode fazer isso se está cumprindo o princípio? Aí ele pode porque ele está seguindo o princípio. Se não, ele não pode. Ok? Muito bem. Próximo princípio aí, e um dos mais cobrados em provas, principalmente o Carlos Chagas gosta muito do princípio da impessoalidade. Não só ela, SESP. É um princípio, sim, bastante cobrado, porque ele é um dos mais violados na prática. Aí você fala, tá bom. Impessoalidade, professor, é ser impessoal. O que é ser impessoal? Ser impessoal, você fala, ah, eu sou impessoal, quando eu sou assim, eu não fico com parcialidade com ninguém, eu trato todo mundo, sim, tal. A ideia é essa. Mas nós vamos ver que no estudo de direito administrativo, a doutrina costuma identificar esse princípio sob duas formas, tem duas maneiras, então tem dois aspectos do princípio da impessoalidade. O que é ser impessoal? Tem como ser impessoal em relação aos administrados e em relação à própria administração. Então tem duas formas de você ver isso. E o que é ser impessoal em relação aos administrados? Ou seja, em relação à sociedade, em relação à população. Em relação aos administrados, o que é ser impessoal? Ser impessoal é tratar todo mundo da mesma maneira, todos que estejam na mesma situação, eu vou tratar da mesma maneira, eu vou ser impessoal. Eu não vou privilegiar ou não vou prejudicar ninguém de forma específica. Eu vou adotar medidas que quem se enquadrar ali vai estar sujeito. Essa é a ideia de ser impessoal em relação aos administrados. É uma aplicação do direito administrativo de os aspectos do princípio da isonomia. Então, eu vou tratar todos que estejam na mesma situação, da mesma maneira. Isso é ser impessoal. E aí você tem que só tomar cuidado, às vezes você vê isso em prova, que tem autor, o professor Eli Lopes, por exemplo, que ele chama isso de princípio da finalidade pública. Por quê? O que é ser impessoal em sentido dos administratores tratando todos igual, de forma igual? É o quê? Buscar sempre a finalidade pública e nunca a finalidade particular. Porque se eu buscar sempre a finalidade pública, eu estou tratando todo mundo da mesma maneira. Tá bom? Exemplo disso daí. Concurso público. Licitação. Sabe por quê? Ué, concurso. Eu estou tratando todo mundo igual. Eu preciso contratar alguém. Quem que eu vou contratar? Ué, todo mundo que tiver chance, eu estou chamando. Solto um edital, eu estou dizendo, ó, eu preciso contratar. Quem quer? Vem. Aí tem uma prova para selecionar, mas todos vão competir da mesma maneira, sem privilégios. Essa é a ideia, percebe? Que é tratar de forma impessoal os administradores. Eu preciso comprar coisas. Eu vou comprar de quem? A regra é o quê? Ué, que você faça uma seleção para quem tiver a melhor proposta que seja contratado. Faça a licitação. Não escolho livremente. Essa é a regra. Tem exceções, mas a regra é essa. Não é? Precatório, o artigo 100 da Constituição, por isso que é aquela questão, é lógico que alguns estados são uma coisa vergonhosa, mas a ideia é o quê? Eu estou devendo para um monte de gente que não ganhou a ação na justiça, como é que eu escolho quem que eu pago primeiro? É um critério objetivo, pessoal lá, de ordem, tem as exceções de caráter alimentar, mas a ideia é assim, estou tratando todo mundo igual. O exemplo de aplicação que teve foi o STJ, um processo, um recurso especial, que o STJ julgou que viola a impessoalidade quando numa licitação a diretora da empresa, a sócia da empresa, tem um caso com o prefeito, que era na época, era licitante, que era o prefeito no caso ali. Então era a licitação feita pelo município, que o prefeito namorava a moça que era a sócia da empresa. Entenderam? Isso não pode, viola a impessoalidade, por quê? Você não vai dar o mesmo tratamento que esse relacionamento afetivo influencia. Então foi um exemplo de aplicação desse princípio. Beleza? E no outro aspecto, o que é ser impessoal em relação à própria administração pública? Como assim, você é impessoal em relação a ela mesma? A ideia é a seguinte, os atos praticados pela administração pública são imputados, atribuídos à pessoa jurídica e não ao funcionário que fez. Então, não é o fiscal Lineu Silva que interditou o supermercado ali. Não foi ele que interditou. Quem interditou foi o município. Porque é no município que tem aquele órgão da vigilância sanitária que ele trabalha. Percebe a diferença? Você não pode ter esse caráter de pessoalidade do ato do funcionário público. Porque o funcionário público está no órgão que está na pessoa. Então, quando ele atua, é a própria pessoa atuando. Se a própria pessoa está atuando, o ato tem que ser imputado a ela. Então, eu vou cobrar do município a interdição do lugar. Se foi ilegal ou se não foi. Não pode ter na administração pública como antes tinha. É comum quem já viu você procurar no YouTube, você vê antes que antes tinha. Eu fiz tal coisa, eu fiz aquilo. E se não fosse eu? E assim vai. Outdoor punha a foto do prefeito, a foto não sei de quem. isso não pode nada. E, inclusive, isso está expresso na Constituição Federal no artigo 37, parágrafo 1º. No artigo 37, parágrafo 1º, que estabelece o quê? Proibição de menção a nomes, símbolos ou imagens. Símbolos, nomes ou imagens em qualquer divulgação. Então, você não pode pôr um outdoor e fazer uma obra pública lá, você é o prefeito e coloca teu nome. mais uma obra do prefeito faz tudo, né? É, está errado. Põe tua foto ali para ver quem que é. Não pode. A ideia é o quê? A administração pública que fez. O município fez, não você. Ah, e como que tem? Exemplo que você tem de aplicação disso, e já teve, ocorreram várias vezes que eu coloquei dois aí, comuns é o quê? Dar nome de pessoa viva bem público, isso tem uma lei federal vedando, mas mesmo que não tivesse a lei viola impessoalidade, por quê? Você pega e fala, ah, Leandro, eu vou te dar um nome para você, aquele fórum lá vai ter teu nome, né? Fórum Federal, Leandro, você acha que isso não viola a impessoalidade? Não dá um caráter pessoal para aquele prédio, mas fala, ó, o fórum é meu, rapaz, está o meu nome lá, não é? Não pode dar nome de rua, por isso que é assim, não queira ter nome de rua enquanto você estiver vivo, por quê? Se você quiser virar nome de rua, você tem que morrer primeiro, essa é a regra, então se você quiser ter nome de rua, você fala, vou morrer, aí tudo bem, depois que você morreu, você pode ganhar nome de rua, antes, não, pintura de prédios públicos na cor, em cor específica, isso aí foi comum, não só de prédios, teve um caso no norte do país, eu não me lembro a cidade, em que o prefeito, ele era de um determinado partido, então as cores do município, você fala, mas como assim? O que você leva em referência? A cor da bandeira, as cores do município, o município é verde e branco, aí o prefeito, por exemplo, é do PSDB, ele pintou todos os prédios de azul e amarelo, uma faixa azul, uma faixa amarela, identificando, na verdade, o partido, ele não identificou o município, ele identificou o partido, ou, você é do PT, pinta tudo de vermelho, põe uma estrela, você percebe? Não pode fazer isso, você não pode dar a cara de alguém ou de algo às coisas públicas. Teve um caso também, em que uma prefeita, o que ela fez? Ela era conhecida como rosinha, algo assim, ela pegou, era a marca dela, que tudo dela é rosa, ela mandou pintar as viaturas, os prédios públicos, tudo de rosa, e as cores do município tinha nada de rosa. Isso pode? Lógico que não, o Ministério Público trocou a ação para desfazer isso, porque ela está dando a cara dela para o município. Então, não pode, viola a impessoalidade. os atos são imputados à administração e não ao servidor. Outro exemplo que você tem disso é funcionário de fato. Funcionário de fato, o que é isso? É aquela pessoa que a investidura dela é considerada irregular. Como investidura? Tem algum vício. Então, por exemplo, alguém passou no concurso, está bom, ele está lá trabalhando. Depois de dois anos que ele está trabalhando, sai lá no jornal, a manchete, lá no Jornal Nacional, tam, 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 quadrilha desmascarada, fraude em concurso público. Aí você vê a foto do cara que trabalha lá, sai lá. Porque ele era um dos membros da quadrilha, inclusive ele falsificou para ele mesmo. Fala, e agora? Ele trabalhou dois anos, o que nós vamos fazer? Eles pediu um monte de certidão, documentos. Esses dois anos eu vou jogar tudo fora. A ideia é essa, para os terceiros, aqueles que receberam esses documentos que foram lá, você chega no órgão público e você não pergunta assim para ele, cadê o diário oficial aí para ver quando você foi nomeado? Mostra a sua carteira funcional para eu ver se é funcionário mesmo. Se ele está do lado de lá do balcão, você presume que seja isso, é a teoria da aparência, que chama. Então, o que funciona? Os terceiros de boa fé que foram lá e, por exemplo, pegou uma certidão e levou. Você levou lá para tomar posse do seu concurso. não vai alterar porque considera-se o quê? Que ele é um funcionário de fato. Quem fez o ato não foi ele, pessoa física, foi a pessoa jurídica. Então, está tudo certo. Mas só vale se foi terceiro de boa fé. Você não vai poder alegar isso se você estava de incolúio com o cara. Ok? Então, a impessoalidade. Em resumo, dois aspectos em relação à própria administração e em relação aos administrados. Administrados, finalidade pública. Em relação à própria administração, quem pratica os atos é a pessoa jurídica e não o funcionário. Beleza? Próximo princípio. Moralidade. Pelo princípio da moralidade, que é um princípio que está sendo bastante usado, inclusive, seguinte, a atividade administrativa deve se dar de acordo com a boa fé, a ética, a honestidade, quase tudo que você vê em alguns lugares. Felizmente, temos gente que não segue isso daí, mas, essa é a ideia, tem que ser leal, moral, ético. O administrador não pode ser, atuar de forma desleal, desonesta com a coisa pública. A conduta dele, além de legal, ela tem que ser moral. Além de legal, ela tem que ser moral. Então, quer dizer, não é porque está na lei que aquilo pode ser cumprido. Porque, lembra que eu disse? a legalidade não é igual à lei positivada ali, a lei em sentido estrito, ela é igual ao direito. Lembra o exemplo que eu disse? Se não pode fazer tal coisa, aí o prefeito faz a lei lá, autoriza, aqui você pode nomear quem você quiser, porque você quiser, não precisa fazer concurso, nomeia os parentes, aí ele fala, vai aumentando a lei? mas essa lei ela é inconstitucional porque viola a moralidade, entenderam? Além de ser legal, tem que ser moral. O exemplo mais adotado para a moralidade que você vai lembrar mais é o quê? Súmula vinculante número 13, nepotismo. Então, você anota, aí é fácil, só pegar, joga no Google, Súmula vinculante 13, pega no site do STF, é uma grande lá, um texto grande, assim, que eu digo para a Súmula, que normalmente é duas, três linhas, tem várias linhas lá, veda a contratação dos parentes. Então, é um exemplo, por quê? Aquilo que eu disse, o STF considera, olha, contratar parente para cargar em comissão viola a moralidade. Nepotismo afronta a moralidade. Não só a moralidade, a gente lembra que a conduta afronta vários princípios, sempre, nunca sem um só. No caso do nepotismo, você pode afrontar a impessoalidade, porque você não está tratando todos iguais, mas e a moralidade, isso é um ato imoral, isso é um ato que não coaduna com a ética do que tem que ter no serviço público. Mas o principal é a moralidade, que você pode apontar. E por essa Súmula vinculante 13, em resumo, ela proíbe assim, o administrador vai nomear alguém, a carga em comissão não é aquele livre, você pode escolher quem você quiser, livre nomeação, livre exoneração, ah, é de livre nomeação. Mas veja o seguinte, essa liberdade tem limite, por quê? De acordo com a Súmula, que se é vinculante, tem que seguir, acabou, quem está nomeando, ele não pode nomear um parente dele. Ou melhor, vamos mudar o foco, quem está sendo nomeado. João está sendo nomeado por um cargo em comissão ali no município. Ele não pode ser parente, o João que está sendo nomeado, não pode ser parente do prefeito que está nomeando ele. E que parente que é isso aí? Cônjuge, companheiro, parente, seja com sanguíneo, de sangue, ou por afinidade, que é parente por conta do casamento, parente do outro lado. até o terceiro grau. Por exemplo, irmão não pode, pai não pode, filho não pode, mas o primo pode porque já passa do terceiro grau aí. Mas aí, qual que é a ideia, então, disso? Quem está sendo nomeado não pode ser parente de quem está nomeando. Só que a Súmula veda mais ainda, ela veda não só isso, quem está sendo nomeado também não pode ser parente de alguém que já esteja ali naquela pessoa jurídica ocupando um cargo em comissão. Entendeu? Então, ela pega dois pontos, não é um só. Então, quem está sendo nomeado não pode ser parente da autoridade nomeante e também não pode ser parente de alguém que já ocupe carga em comissão naquele mesmo lugar. e também está vedado designações recíprocas que também ocorria. Por exemplo, alguém, o prefeito nomeia o filho do vereador para ser assessor dele e o vereador nomeia o filho do prefeito para ser assessor dele. Olha lá, ele não está, ele não é parente, mas vocês veem que é trocado, né? Então, isso também não pode. Lembra, dá uma lidinha com calma nessa Súmula vinculante, mas em resumo ela veda isso, que a autoridade nomeante seja parente, que quem está sendo nomeado seja parente da autoridade nomeante ou de outro que já ocupa cargo público ali naquele mesmo, naquela mesma pessoa jurídica. E parente, você lembra, que é, a lei fala assim, em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim, que é parente para o lado da mulher ou do marido. Então, até o terceiro grau, inclusive. Então, eu brinco assim, você lembra só que você tem que fazer assim, você faz o sinal da cruz, linha reta ou colateral, que você puxa, faz o sinal da cruz, busca o cruz, aí você busca os encostos, que são os parentes do outro lado, a sogra, o soco, o cunhado, aí você traz tudo, até o terceiro grau não pode. exemplo de violação ao princípio da moralidade, que é comum ver o quê? Conluio entre licitantes. Licitação, eles vão participar da licitação, vamos combinar o preço, eu apresento tal, tal, para você ganhar. Isso viola a moralidade administrativa, né gente? Ok? Tudo bem? Tranquilinho? Ah, outro, é lógico, tem que lembrar também o quê? Outro exemplo de violação do princípio bem famoso, são os atos de improbidade administrativa, porque a probidade é um aspecto da moralidade, então, os atos de improbidade afrontam também o princípio da moralidade. Beleza? Muito bem. Próximo aí do LIMP, o P, publicidade. Pelo princípio da publicidade, a atuação da administração tem que ser transparente. A atuação da administração pública deve ser aberta ao público, não pode ter caixa preta, essa é a regra. A administração pública deve ser aberta para quê? Para que o dono do poder, que é o povo, possa controlar, fiscalizar. E as autoridades também que exercem encargos de fiscalização, obviamente. É por isso, então, que a regra é o quê? Que todos os atos administrativos externos, aqueles que produzem efeitos além da administração pública, devem ser publicados. Por isso tem diário oficial. Por isso teu concurso se acompanha lá, sai no diário oficial. Por quê? Porque os atos são atos administrativos, e esses atos devem ser publicados, para eles poderem produzir efeitos. E poderiam ser controlados também. Mas isso é uma regra absoluta, gente. O que vocês acham? Lógico que não. Nenhuma liberdade constitucional absoluta. Lembra isso também. Aplica aqui. Nesse caso aqui, ao contrário, todo ato administrativo deve ser publicado. Se nenhuma liberdade é, aqui também não. Todo ato administrativo deve ser publicado? Não. A regra é que sim, mas existe exceção? Está na Constituição, no artigo 5º, inciso 33, que a Constituição expressamente, expressamente, ressalva aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, aquilo que for considerado que é imprescindível à segurança pode ser mantido em sigilo. Só que se fala, mas isso pode dar margem à arbitrariedade. Tudo que é imprescindível à segurança, ninguém vai saber. de fato. Por isso que hoje, até aí, existe uma lei, que é a Lei 12.257, de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. Por essa lei, ela regulamenta esse dispositivo que eu falei, o artigo 5º, número 33, o artigo 37, parágrafo 3º, e o artigo 216, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Ela disciplina tudo isso. quando que pode ter sigilo, quando que não pode. Classifica a duração desses sigilos, quando eles existirem. E assim vai. Então, assim, é uma lei, só pode ter sigilo se tiver a lei. Se não tiver a lei impactando, prevendo que é hipótese de restrição, essa é a regra. Vamos dizer assim, se não tem restrição legal impedindo a divulgação, tem que divulgar. Se a informação não é caracterizada como sigilosa, tem que divulgar. não pode manter em segredo. Ok? Tranquilo isso daí? Então, beleza. Vamos ficando por aqui. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.